Assista agora mais um filme brasileiro. O mundo inteiro é uma panqueta gira tanto que no fim se enrola. A guerra é uma fofoca, a bomba é uma pipoca, o homem é um boneco de bola e só entrando de sola. E essa lida é uma bola. Escorregue mais, solta, segue mais, bate com o martelo na cabeça. Corre, corre atrás, ninguém corre mais, que quiser que tu me soe, sai de cara lá, bata. E essa lida é gozada, porque o mundo inteiro é um carro velho, onde a gente pula desde Roma. São três panquetas loucas, com três cabeças voltas, que tiram as estrelas de leite, só quer com alegria anular. O mundo inteiro é uma panqueta gira tanto que no fim se enrola. A guerra é uma fofoca, a bomba é uma pipoca, o homem é um boneco de bola e só entrando de sola. E essa lida é uma bola. O que o mundo inteiro é um carro velho, onde a gente pula desde Roma. São três panquetas loucas, com três cabeças voltas, que tiram as estrelas de leite, só quer com alegria anular. O mundo inteiro é uma panqueta gira tanto que no fim se enrola. A guerra é uma fofoca, a bomba é uma pipoca, o homem é um boneco de bola e só entrando de sola. E essa lida é uma bola. Quanto é que vocês têm pra comprar o carro? O que você está vendo? Maionese, onde está o dinheiro? Onde está o raio deste dinheiro? Maionese, onde está o dinheiro? Tenho certeza que guardei o dinheiro na manteiga. Guardou na manteiga? Me lembrei, está na poupança. Não! Não! Olha aqui, isso é um ferro velho de família. Se mostrar a poupança, eu chamo a polícia. Agora me lembrei aonde está o dinheiro. Boa, Maionese! Boa! Até que enfim, né? Não está aqui. Vamos ver. Um cruzeiro. Um cruzeiro não dá pra comprar nenhum parafuso. Um cruzeiro de entrada e o resto financiado em dez anos. Para daqui! Fora! Fora os três já! É, já vi que não tem financiamento. Espera aí. O que foi? A galinha. A cambuquira. Ei, moço! Ei! Aceita a troca? Eu compro, vendo e troco. Qual é a troca? O senhor dá um carro pra gente? A gente dá galinha pro senhor. Um carro por uma galinha? É, essa galinha é gotosa. Tá babando que tá danada. Na manteiga. Deixa eu ver. Essa galinha é galinha do ano. É zero quilômetro. É, tem mais. Ela tem seguro contra a batida de galo, papagaio, etc, 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 etc. Tá bom. Faz dez quilômetros de ovo com um litro de milho. Posso garantir que não é mãe solteira. É galinha ou é galo? Ó, ok. Negócio fechado. Parabéns, parabéns, parabéns. Vem cá! Eu não sou inocente! Vem aqui! Vem! Então, vai falar? Eu sou inocente! Não! Não! Vem cá! Eu sou inocente! Eu juro! Como é que é, o garotão? Vai falar onde está o ouro ou não? Vem cá! Não! Não! Basta! Você e seus homens foram contratados para atravessar a fronteira com 100 barras de ouro! O meu ouro! Eles me traíram, me abandonaram na fronteira e fugiram com seu ouro! É mentira! Pelo amor de Deus! Chefe! Eu sou inocente! Meu amor! Verdade! Chefe! Verdade! Eu... Chefe! Eu sou inocente! Chefe! Eu sou inocente! Chefe! Eu sou inocente! Você liquidou os seus homens e ficou com as 100 barras de ouro! Não! Onde está o meu ouro? Não, chefe! Eu juro! Leque da ele! Não! Chefe! Não! Não! Queiro amor... Queiro amor... Queiro amor... Eu sou inocente! Eu sou inocente! E eu sou inocente... Cuidado! Oh, o Mocói já tá ocupado aqui. Não, não atirem. Eu começo. Derretem suas barras de ouro. Derreteu pra fazer o quê? Pra atravessar a fronteira tem de levantar a suspeita. O que fez com o meu ouro? Está todo aqui. Ele está fugindo. Segura ele. Pare. Deixa embora. Um calhembeque. Assim não dá. Não dá mesmo. Eu já tô cansado de entrar e sair de dentro de carro. E não encontramos nada. E quer saber uma coisa? É a última vez que eu... Que foi? Que foi? Deixe comigo. Que palhaçada. Palhaçada? Mas você? Eu vou. Eu sou o Michelin. Marque-se lá. Marque-se lá. Marque-se lá. Olha um carro desse. Tá babando que cada... Pessoal. Comigo é na manteiga. Passe de besta. Vai. Você viu? Você viu? Você viu? Viu, viu, viu. Ele piscou. Quer saber? Vamos lá os três. Vamos lá. Pra lá, pra lá. Vamos lá. Ih, não fez nada. Nada? Não. Tadinho. Tá tão sujinho. Olha aí, ó. Tadinho. Vamos limpar ele? Vamos limpar? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. É maravilhoso. Maionese, esse carro tá uma joia. Calhambéquinho zerinho, ó. Na manteiga. Tenho apenas o desenho de um calhambéque. Igual a centenas de calhambéque que existe nessa cidade. O único homem que sabe qual é o calhambéque, o senhor deixou fugir. E o que é que estou esperando, hein? Tago ele de volta. Eu quero o meu calhambéque de ouro. Eu quero o meu calhambéque. Calhambéque de ouro. Vai! Oh, morcego! Você de novo? Eu falei para não me trazer aqui que ele ia ficar bravo. Vai, não conversa, anda! Senhor presidente, eu acho que... Sem barras de ouro foram roubadas da caixa forte do meu banco e até agora o senhor não moveu um dedo para descobrir os ladrões. O senhor desconfia de alguém do banco? Meu caro inspetor, eu sou presidente do banco e não policial. O senhor... Sem barras de ouro. Oh, maionete, decima o rei dessa estação, tá muito chato, vai. Essa valsa não aguenta. Muda outra vez hoje. Pessoal, calma, é que esse rádio aqui é original, só toca música velha. Esse era o meu medo. Hahahaha. Zama, zeste! Olha lá, todo mundo parou pra ver o carrão passar Oh, seu barbeiro, tirou carta pelo telefone Nada disso, Tereguete, você passou um sinal vermelho Não acredito O que vocês acham disso? O cofre não foi explodido Os guardas de segurança não notaram nenhum movimento estranho E o próprio gerente do banco não sabe explicar como ocorreu o roubo Estranho, não, chefe? Muito estranho Alguém do banco tá envolvido no roubo Você acha? Isso é um problema dos senhores Eu quero as cem barras de ouro do meu banco o mais depressa possível Senhor presidente, o senhor acha que quem roubou as cem barras de ouro vai continuar no país? Cabe ao senhor descobrir se os ladrões atravessaram a fronteira ou não Não é fácil atravessar a fronteira com cem barras de ouro O senhor tem 24 horas para encontrar o ouro Senão irei imediatamente ao senhor governador Com licença, meu caro inspetor É, a operação é de vocês E diga-se de passagem sem anestesia Olha ele, atire nas pernas O chefe quer ele vivo Ok Olha lá, companheiro O calhambéque Pode ser o calhambéque de ouro Ei, espera um pouquinho aí Como é que é? Quer vender essa lata velha? Lata velha, vamozinho O meu amigo tá brincando Como é que é? Vai vender ou não? De jeito nenhum Ei, pessoal, um belo carrão Faz dez quilômetros com um Dez quilômetros com um litro de gasolina, é? Não, com um tanque Gostou? Olha, quer vender o automóvel? Não Nós pagamos o que vocês quiserem Pagar tá com o que em perigone? Ô, amigo, vende o caro pra gente A gente paga bem Como é que é? Querem ou não querem vender o calhambéque? Não Já que vocês não querem vender essa lata velha Isso daqui é um assalto É, é um assalto E pode parar aí Para aí Para aí Para aí Pare 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 Idiotas! Nós só queríamos comprar o calhambec, chefe. É verdade, chefe. Chegamos a oferecer uma importância enorme. Não se oferece uma importância enorme por uma lata velha. Isso pode gerar desconfiança. E se souberem que o calhambéque é de ouro, ele pode subir da praça. Eu não sei não, viu, chefe. Mas eu acho que esse calhambéque é o que nós estamos procurando. Ótimo. E como devemos fazer então, chefe? Primeiro, liquide este contrabandista que derreteu as barras de ouro e transformou em calhambéque. Segundo, liquide este contrabandista que derreteu o calhambéque. Terceiro, eu quero o meu calhambéque de ouro. Sim, senhor, chefe. Sim, senhor. Claro. Vamos lá. Asdrúbal, ajuda aqui. Chefe, chefe, por ser querido. Desculpe, chefe. Tchau, periotas. Corre, corre atrás, ninguém corre e faz. Zig, zag, zoe, 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 sai de cara lavada. Que essa vida é gozada. Porque o mundo inteiro é um carro, um velho, onde a gente pula, verde e roda. São três panquecas mortos, com três cabeças mortas. Que tiram de estenda direita, sabendo a alegria no ar. O mundo inteiro é uma panqueca, gira tanto que no fim se enrola. A guerra é uma fofoca, a bomba é uma pipoca. O homem é um boneco de maldade. Seu malandro, tem vergonha, tem vergonha. Vai tirar caixa de banana da sua voz. Uma vez, eu não sei, quero ver. Era isso que seria. Outra vez, Tony? Outra escopa? Mas será? Vai, joga você agora, é você, compadre João. Quero ver se sete aqui, esse vai dar volta? Ah, você parece uma mãe. Mas não acerto um, macho. Será possível? Quero ver se dois, esse não tem, só se você fabricar outro. Polícia. Ó, por lá. Clámal, o que é isso? Logo hoje que nós não fizemos nada. Vai ficar tudo numa boa se você me der uma informaçãozinha. Ah, garac, meu chapa aqui, não tem dedo duro, não. Pois dedaram vocês pra gente. Quem dedou? Não interessa. Como não interessa? Entregaram vocês como os ladrões das cem barras de ouro do Banco Universal. Ah, de araque, meu chapa. Quem fez isso foi o Gonzales, não foi nós, não. É exatamente isso que eu queria saber. Cuide deles. Você vem comigo. Carmo, primeiro eu vou telefonar pro meu advogado. Eu decido que você telefone, vambora. Quietinhos todos, hein? Ninguém se mexe. Primeiro que se mexer, leva chumbo. Aqui tá bom. Ele tem que passar por aqui de qualquer maneira. Olha ele lá. Olha lá o calhombeque. Nunca foi tão fácil pegar dois coelhos, hein? Olha aqui. Atire no contrabandista, eu faço o calhombeque parar. Ok. Agora, vamos lá. Até. Sai da frente, imbecil! Para, pelo amor de Deus! Sai! Pisa no freio, pereguelho! Não tem freio, destilino! Encoxa na calçada, que a gente tem o primeiro posto que passar. Vai, encoxa mais, vai! Segura aquele posto! Vai, vai! Se prepara, maioneta! Vai, vai, agora! Mantenha a direção! Tá bom! Vamos lá! Agora! Olha o pó! Agora! Vai! Me ajudei! Será que ele tá morto, pereguelho? Escuta aqui, meu chapa! Se tá morto, não me negue! O defunto tá querendo falar! Cuidado! Es... 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 Na manteiga! É... Na manteiga! Es... Ca... Ca... É aqui! É... É... Tonto! Desmaiou sem dizer nada! Por que será que no cinema, toda vez que o cara vai dizer uma coisa importante, ou morre ou desmaia? Vamos levar ele pro plano de socorro? Uhum! Ô, pessoal! Me ajuda aqui, vai! O cara é povo, viu? Vai, vai! Não tá na manteiga, não, viu? Tá babando que tá danado! Isso é meu medo! Vai! Vai lá! Vai! Pega por cima! Vai! Vai! Ô, carinha pesado! Vocês aí! Fiquem onde estão! Entenderam? Vocês facilitaram as coisas pra gente! Nós não vendemos o carro, tá? Agora, nós vamos levá-lo de graça! Na manteiga? É, na manteiga! Agora, saiam daí! Pra roubar nosso carro, tem que passar por cima do nosso cadáver! Ah, 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 ah! Não seja por isso! Richilins, da próxima vez, fala do seu cadáver, não do nosso! Se vai, se vai, se vai, escandal! Agora, vamos liquidar os três e fugir com o carro! Só se for agora! Vamos pegá-los atrás! Volta aqui! Volta aqui! Vai! 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 Eles fugiram por ali! Vamos atrás! Vamos! 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 Isso não sabia mais que está! Ok, doutor. O senhor bateu em cima da mosca mesmo. Esse é o Gonzales mesmo. Agora nós já sabemos quem foi o homem que roubou as cem barras de ouro. Quem roubou não interessa, meu caro inspeitor. Eu quero as cem barras de ouro de volta ao Banco Universal. Senhor presidente, operação policial não é bem uma operação bancária onde sorteia as pistas certas para um resultado lógico. Lamento, meu caro inspeitor. Mas se o senhor não tiver competência para encontrar o ouro, limita-se. Com licença. Imbecil! Doutor, eu acho que o Garofão é meio nervosinho, né? Você sabe o que o Gonzales fez com o ouro? Ah, sem essa, ô doutora. Eu não vou ferir ética profissional. O que o Gonzales fez com o ouro? Vendeu? Atravessou fronteira? Tô! Tô! Lá está ele! Vamos pegá-lo de surpresa. Na manteiga! Agora! Volte aqui! Volte aqui! Pode me deixar! Volte aqui, seu calhãobeque miserável! Tô babando de todo anado! Anda logo! Vem! Olha lá, são eles! Atire! Vem! Vem! Oi! Oi! Seu larápio, você vai levar a maior surra da paróquia! Primeiro quero falar com o meu advogado! Então chame! Alô! Doutor, quem eu? O bode rouco! É doutor, os homens me pegaram, né? Eu estou aqui, né? Eles querem que eu confesso que o Gonzales roubou o ouro que um mafioso roubou do banco! É! O que doutor? Pegaram o Gonzales, deram uma bruta surra nele! Então o Gonzales confessou que derreteu a 100 barra de ouro! Então, nessas alturas, ele deve estar morto ou está tudo quebrado no hospital! Alô! Pode vir buscar o seu ilustre cliente, doutor! Eu não falei que ia ser fácil, pato rouco! Bode rouco, doutor! Nada como um diálogo assim, aberto, né? É isso aí, bicho! Procure esse homem nos hospitais! Vamos! Você agora vai me dizer quem é o mafioso! Mas doutor, eu não sei... Não atire, doutor! Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, doutor! Por que está nervoso? Fuma-se? Tô... Tô começando a deixar de fumar! Quietinho aí! Na volta a gente te paga, tá legal? Tá, 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 tá! Não pode estacionar aí! Eu conheço esse calhambéque! Onde será que tá o dono dessa lata velha? Não! 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 Eu... Eu quero o meu calhamba crioro! Olha lá o calhambéque! É ele mesmo! Até que enfim... Valeu a pena o esforço! Vamos lá! Asdrubal! Aqueles três não colocaram o contrabandista aqui dentro? Eu acho que ele está sendo socorrido aí no pronto-socorro! O que interessa pra nós é o calhambéque! Vambora! Vamos, rapaz! Sobe aí e vambora! O que é isso? Essa lata velha vai ficar chacoalhando agora? Você quer saber? Pra mim essa lata velha ficou louca! Ei, moço! Não pode fugir da frente do pronto-socorro! Não, não! Não somos nós, seu guarda! É... É o calhambéque! É! Engraçadinho, hein? Se não sair daí eu boto os dois em cana! Pois não, seu guarda! Pois não! Com licença! Já não aguento mais! Eu tô babando que tô danado! Eu não tô na manteiga! Eu conheço essa buzina! Ele! Miserável! Imbecil! Imbecil! Facilibrista! Panquecada! O cara sumiu! Sumiu nada! O calhambéque que trouxe ele pro pronto-socorro! Obrigada, calhambéquinho! Você tem um coração de ouro! Você é joia! Será que o cara ia dizer antes de desmaiar? Bom, era alguma coisa sobre o nosso carro! Deve ser uma coisa muito importante! Porque ele tava, ó, na manteiga! Vamos descobrir isso? Vamos! Vamos! Se o contrabandista abrir o bico... Adeus, calhambéque! É verdade! As bonecas... são novas no hospital? Dá licença que nós temos que levar o paciente pra sair de cirurgia! E o beijinho de boas-vindas? Jamais! E você? Cadá! E você? Será que é tão valente? Essa doeu! Da próxima vez vai doer mais! Ou mais! Ué, cadê o maionese? Ai! São eles! Pega! Segure-a! Eu quero meu calhamba, crioro! Ele tem que estar aqui. Ah, meu Deus do céu! É ele! Vamos acabar com ele. E agora? Ninguém vai saber que existe um calhambeque de ouro. Cuidado, vem gente aí. Será que esse coitado vai aguentar uma segunda operação? Não sei, tenho minhas dúvidas. Então vamos lá, vamos. Ai, parece que ele ficou pesado depois da operação. Oi, comando. Como vai, doutor? Respirando, né? Michelin, o cara deve estar sendo operado aí dentro. Vamos entrar? Vamos. Ai, não agire, por favor, não agire. Pode ficar pro calhambeque. Sou eu, pessoal. Maionese. Imbecil. Ué. Vamos, vamos. Ai, não é que você vai ficar aqui. Eu não não. Por favor, conheça esse homem. Obrigado. São os senhores que vão operar o paciente? Não, não, não. Sim, 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 sim. Vamos lá, né? Esperemos que o coitado aguente. Boa sorte. Obrigado. O pessoal vai me embora, eu não sei operar, não. Eu vou me embora, eu vou me embora. Não, papai, eu vou me embora. Eu vou. Ei, volte aqui, volte aqui. Já é. Vai pra lá, maionese. Vai, vai, vai. Não precisa operar. Como é que eu vou operar sem o instrumentista? É lógico. Bisturi. Vamos. Parabéns. Obrigado. Bisturi. Bisturi, maionese. Vamos. Bisturi, maionese. Bisturi. Isso é engano. Um momento. Um momento. Calma, calma. Está sem. Maionese. Está na manteiga. Agora vai, hein? Na gota. Serrote. 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 Aqui está, meu colega de trabalho. Serrote. Ótimo. Vamos ver o que está aqui. Serrote. 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 Aqui está, meu colega de trabalho. Isso. Vamos ver aqui agora. Ótimo. Ok. Obrigado, doutor. Um momentinho que eu vou ouvir o coração. Como é que está o coração? Vê aí. Como é que está? Está jóia. Pode gostar que ele aguenta. Então, vamos medir a pressão. A pressão. A pressão. A pressão. Vamos lá. Por aqui. A pressão. Está alto. Está baixo. Coluna do meio. Tesoura. Vamos cortar o cabelo. Tesoura. Vamos lá. Vamos lá. Anicidia. Anicidia. Cala. Tem coisa para chuchote. Parabéns, mestre. Parabéns, mestre. Agora me dá um martelinho aí. Mestre, uma perguntinha. Como é que está? Não sei se vou aguentar não. Parabéns. Para se desgatar. Olha a marretinha. A marretinha. Está com uma pedra novinha aqui. Vamos ver. Parece a pedra do que você debater. Eu nunca vou tentar pegar. Deve ser o cobrador. Olha aí. Vamos ver o prumo. Prumo. Vamos ver aqui o prumo. E agora, mestre? Fígado está no prumo. Está no prumo. Está bonito. Agora, amiga. Arco de pú. Vê se tem petróleo aí, mestre Zerbino. Eu não acerto com esse arco. Um momento. Um momento, doutor Zerbino. Um momento, doutor Zerbino. Um momento. Olha. Lixa nele. Está lixado, doutor. Estava escorrendo, doutor. Estava escorrendo. Pois não, doutor. Olha, se não repara que não tem um prato. Ah, ninguém repara não. Pode responder. Eu não acerto. Mas o buraco está errado. O buraco é aqui, doutor Zerbino. Olha, é aqui. Aí. Agora, gira. Gira que ele fica tonto. Quer ver? Sócrates. Arde serra para o paciente. Arde serra para o paciente. Aí está a serra Zerbino. Serra, serra, serra. Vai para a linha. Ulisse. Sabe se este homem está aqui, doutor? Está, está, está. Está sim. Está aí dentro, é? Deixe-me sair daqui aí. Vamos começar a operação. Esquetal. Deixa comigo. Dá um martelinho. Nada com uma baba bem feita. Vamos rápido. Faça um esforço. Gonzales, o que você fez com as cem barras de ouro? Eu derreti o ouro. E o que fez com o ouro derretido? Vamos, diga. Com o ouro derretido. Continue, Gonzales. Continue o que fez com o ouro derretido. Eu fiz. Não posso falar. O mafioso me mata. Ninguém vai tocar em você. Você, vamos, fale. Fe... Fe... Fez... Um ca... Um ca... Um ca... Mas, meu amigo, você está interrompendo uma operação muito importante. Meu amigo, não tem necessidade nenhuma de se operar. Tire-me daqui. Não tem dinheiro deles. Vamos sair recado aqui. Presta-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, pessoal. Vamos lá. Príncipe da Arábia Saudita chega hoje com a missão de comprar todos os calhanbec do Brasil. Onde está aquele imbecismo? Quer saber de uma coisa? Nós não somos mais teu amigo, tá legal? É. E você não conta pra gente. É. E o médico falou pra gente. Diz que você era de ouro. E sabe do que mais? Oi! Comprar todos os calhanbec do Brasil. Seus homens de confiança estão aí. Manda entrar. Sim, senhor. Mamba minha! Desculpa, chefe. Desculpa. Infelizmente o Gonzalez morreu, inspetor. E era o único a saber o paradeiro das cem barras de ouro. Então o senhor me mandou chamar só pra dizer isso? Quer dizer que não há mais esperanças de achar o ouro que foi roubado do meu banco? Calma, senhor presidente. Calma! Mas como calma, meu caro inspetor? Enquanto o senhor procurava esse tal de Gonzalez, o senhor se preocupou em saber se o ouro saiu do país? O senhor tentou descobrir o mentor intelectual do roubo? Tentou? Cale-se! Senhor presidente, a polícia não pode parar para resolver o seu caso. Temos uma pista. Gonzalez citou o mafioso. Deve ser o chefão do roubo. Muito bem. E quem é esse mafioso? É a vovozinha. Com licença, meu caro inspetor. Ô, José, faça esta entrega no parque de diversões. Onde vai haver a exposição de Calhambex pro príncipe da Arábia Saudita. Tá legal? Ok. Já bate-se de agente? Hum. Não quero mais saber de Calhambex. Eu vou comprar um caminhão. É. Por sua causa, quase que mata um agente, viu? Ó, volta pro seu ferro velho, tá? Hum. Olha lá, são eles. Então atire. O que é isso? Tem ninguém. Qual é? Vamos correr cada um para um lado, que assim lhe desista. Esfaça. Esfaça, vai. É. 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 Fala! 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 Quer parar de me seguir? Vai catar coquinho em pedregulho, tá? Vai embora, vai embora, vai embora! Fala! A polícia já sabe que existe um calhambéque. Mas nós levamos vantagem, porque sabemos onde está o calhambéque. Mas se os três imbecis resolver vender o calhambéque de ouro pro príncipe árabe? Matamos o príncipe. Não. A polícia estaria olho no príncipe e na exposição de calhambéque. Não deixe aqueles três idiotas se aproximem do príncipe. e se meu calhambéque de ouro não estiver de volta dentro de duas horas eu mando matar vocês dois. e acho que os dois bourdes quando a senhora não pegaram vão! A presença... E o pimiento é o melhor é o maior que eles acabaram. E o que vocês estão fazendo? E o que eles estão fazendo? A presença... Severino, reúna dez homens para a segurança do príncipe árabe na exposição de calhambéques. Já tracei um esquema, inspetor. Não haverá nenhum problema na exposição de calhambéque. Severino, repete isso. Repeti o quê? Calhambéque. Calhambéque. Oh, meu herói. É isso, inspetor. Ele derreteu as cem barras de ouro e transformou num calhambéque. Um plano simples e genial para levar as barras de ouro para fora do país. Isso. Vem comigo, não devemos perder o príncipe um minuto sequer. Eles podem querer usar o príncipe árabe para levar o calhambéque de ouro para fora do país. Vamos comigo, vamos. É, vamos. Calma, Severino. Amanhã você termina. Amanhã você termina. Amanhã você termina. Olha lá! Pare, inspetor. Eu vi um calhembeque estacionado lá atrás. Pare a viatura e dê uma reta. Tomara que a polícia leve essa lata vela em cana. Esse calhembeque é de ouro? Vamos embora. Para mim, isso aí foi feito com lata de goiabada. Parece que ele não gostou nada, inspetor. Quanto a canseira nos deu aquela lata velha. Bem, pelo menos ficamos livres dele. Pai de buzinar! Tá babando que tá danado! Você não tá na manteiga não, viu? Chega, chega, chega! Parem de buzinar! O carro não é grande coisa, mas o emprego é de vocês. Emprego? Vocês têm que entregar doces, bolos e tortas para a sobremesa do príncipe no restaurante árabe. O príncipe quer conhecer os doces brasileiros. Parabéns, 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 chega! Parabéns, 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 chega! O endereço do restaurante é esse aí. Andem logo. Esse era o meu amigo. O endereço do restaurante. O que você... O que você... Pastor Tom Cox! A gente solera, parabéns, 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 parabéns. Olha, estão indo embora. Então vamos atrás deles. Vamos. Obrigado, meu Deus. Lembrou do meu aniversário. Que delícia. Parem. Parem com isso, eu disse. Parem. Parem. Vamos acabar com isso. Chega de brincadeira. Parem. Parem. Tomem. 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 Meu pé. Meu dedo. Meu dedo policial. Tomem. 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 É aqui. Tomem. 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 Tomem É melhor sem se esconder, que a barra tá pedrada. Tá na manteiga. Tá na manteiga, tá na manteiga, tá na manteiga. 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 Aplausos A casa oferece ao ilustre visitante os mais saborosos doces brasileiros. Enquanto Sua Alteza saboreia os doces brasileiros, o show continua. Aplausos 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 Mopo! Só queremos aqueles três Aplausos Aplausos Vem, vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Abaixa, Alteza! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem! Tô babando, que tô danado! O doce brasileiro, muito gostoso. Poxa, vamos parar. Que papelão! Chega! Chega! Pare em nome da lei! RADO! RADO! O que é que é que é que é que vai? O que é isso? 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 Vamos atrás? O que é isso? 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 O que é isso?